Apreciado co-ciudadano, turanha de novo é temporada de Páscoa de Nascimento, está trece em nós no momento de reflexão. O momento de nós caminando junto com o ensino mais chegando em nós, nós está para quieto na lo que não toma lugar de nós mais vida e também de nós. Nós estamos tomando tempo para reflexionar sobre a direcção que a nossa vida está tomando e a direcção que a nossa comunidade está tomando. E em nós estamos tomando conta tanto o que é positivo, mas também o aspecto que está menos positivo. De nossa comunidade, nós não possamos, por exemplo, para a situação com um grupo muito grande ainda, para que a nossa juventude esteja no momento. Nós estamos tomando dificuldades para adaptar o nosso sistema de ensino, para que a causa de molestas, ou nós estamos tomando um homem que envolvam o ato de crime e também que formam parte de nosso sistema de ensino. E o jovem aqui está carece de enorme valor que te ajuda a escolher para o que está bom e, como tal, a perspectiva para o futuro também está pintado escuro, sem salida. O grupo de jovem aqui vai ter tantos dolor e preocupação. E ojalá que tenha novo não somente a cadena judicial, mas, mais ainda, o sector social pedagógico e educativo pode colocar a cabeça seriamente juntos para, de forma efetiva, enfrentar o problema aqui e abrir perspectiva de novo para o grupo específico aqui para a nossa juventude que não mais segue a crescer. Mas, ter organizado para dar um sustento adequado para esse jovem específico aqui. É jovem que está me barrabando, com esse sentimento que não tem nada de perder mais e que nunca me dá uma chance para corrigir isso mesmo para sobre a jovem que não tem ou estava em uma instância, um grande, seja a mãe, a mãe, a mãe, a mãe ou a mãe e a mãe da escola. Tem muito que A Gracia seja葉co, até seu kinder que não se compara de nossa vida e, juntos, não se sustenta com outras coisas de novo. A nossa comunidade tem um problema sério aqui com o mestre atender a gente com todo o meio em nossa disposição para que não siga crescendo. Na outra banda, a nossa mira e reconhece também que o hobby de nossos compatriotas é uma forma brilhante e, sem buscar proveito personal, está envolvendo-nos em trabalho voluntário e de juventude em diferentes terrenos. E assim evitar que mais de nossos jovens, para a falta de guia adequada, suba e segue o caminho negativo, como já mencionou. A nossa vida, nos turcos, nos jovens, que estão sobresalindo de um desenvolvimento pessoal, de uma escola, de uma família, de um bairro, de um clube de patfender, de um clube de bala, de diferentes formas de arte, etc. Também, fora da cidade e fora da casa, menos privilégio, a nossa mira grande parte de nossos jovens, com a pesar de turcos, está puxando para frente, e assim superar tudo o que tendem em contra. Está um bom treinador, junto com o maior e outro, com o maior tempo e dedicação de um mês, nos beisebolistas, por exemplo. E assim, a gente está excelendo para o nível mundial. A nossa turma é um experto de IT, ou advogado, doctor ou ingeniero. A nossa comunidade é um bom preparo de fichas, para trazer, por exemplo, de nosso rato precioso, com Deus a regalar a nós, para nos explotar de tal maneira, com essa fonte de trabalho para nos juntar, de maneira sempre e tábata. Mas custa conta para nossos DOC, no sector de construcção, enfermeria, e não esquecer o sector de horeca. é importante para nós ter e gente bom preparar e institucionar bom equipar para formar a nossa futura força laboral para ocupar e ocupar de trabalho dentro do sector aqui da nossa comunidade. é bom e o de corção, para nos juntar e ajudar a formar, educar e guiar. A riba é bom caminho. Está na nossa turma para escolher, para tirar a vista para a jovem de nosso bicentrário, e para que nós seja role model e sostenedor e apoiador no desenvolvimento qual seja a nossa posição. está altamente necessário para o corção completo realizar um mestre com essa cana de uma direcção coerente e consistente para tanto a geração do futuro como a geração do corção atual para nós podermos desfrutar de melhor vida, melhor família, melhor barrio e melhor ensinança e melhor trabalho que está possível. Nós temos que garantizar uma direcção de positivismo, perspectiva e esperança, especialmente dentro do trabalho formativo e educacional que está ganando. de maneira, entre outras, educação pré-escolar. Mais de 630 centros pré-escolar com mais de 4 mil mochas. ensinança regular, ensinança regular está ensinada mais de 33 mil 800 mochas e jovens. educação depois da hora da escola tem mais de 2 mil 500 mochas e jovens. formação com a juventude com o projeto para jovens entre 16 e 24 anos. nós temos mais de 200 organizações que nos subsidiam para o governo. nós temos mais de 200 organizações que nos subsidiam para a juventude. nós somos líderes da juventude, maestros e também maiores. nós somos líderes da juventude. mas nós temos mais de 30 mil mochas. e nós temos mais de 30 mil mochas. e também, é importante, para ter uma temporada aqui, nos refletir sobre tudo que está acontecendo na nossa comunidade. para mirar na onda nos mesteduna ainda mais, na onda nos mestedja assim ainda mais e com nos pode cambiar o rumbo de negativismo e pesimismo e treceber esperança, perspectiva, aliento, convivência, paz e tranquilidade. Essa aqui, mesteda nos turso objetivo atrope para eaña venidero. Nota algo de un grupito só, of que o gobierno só pode realizar, está junto nos lo pode realizar essa aqui. De nos famílias, de nos barrios, de nos colinas, de nos iglesias e organizacionas, de no ministerio gubernamental e também como gobierno. Apreciado co-ciudadano, patermina. Na nos mocha e robenan mitabisa, obedece vosso maiornan, pa sobra esse tá correcto. É mandamento de Deus que te abisa, honra bo tata imama, pa sobra, si bohasi assina, lo vai bon cubo, ta e prome mandamento, co tinge promesa, pa vida marane. Me te abisa na maiornan, stima vosso yunan, encurraxanan, tata, mama, wuela, tio e tanta, e frau e meneris col, no poni vosso yunan, mochanan rondivo rabia, ma lantanan cu disciplina e cu esignanza cu dios que. Me te desea cada un dibozo, tamén a nome de mi esposo Herman, um pasco bendiciona e um feliz año 2015. Beste landgenoten, samenvattend. Ik heb de wens uitgesproken dat het nieuwe jaar mede in het teken zal staan van het onderkennen van de uitdagingen die ons land kent. Wanneer het gaat om het geven van aandacht aan de jongeren in ons land. In het onderwijs, in de jeugdzorg, in de justitiële keten, maar natuurlijk eerst en vooral bij ons thuis, de opvoeders. Met de onderkenning van de noodzaak de daadwerkelijk aanwezige problemen aan te pakken, maken we ook een aanvang met de oplossing ervan. Hopelijk, bij een volgend kerstfeest, wanneer we ons wederom bezinnen op hetgeen er in onze levens en in de maatschappij plaatsvindt, we kunnen constateren dat er sprake is geweest van een kentering. Een kentering in onze samenleving en dat we zijn begonnen met een ontwikkeling in de juiste richting. Een kentering die ertoe leidt dat meer jongeren participeren in de samenleving. Dat ze kansen krijgen om zich te ontwikkelen en daardoor op positieve wijze bijdragen aan onze maatschappij. En onze traditionele normen en waarden in ere houden. Indachtig deze woorden wil ik u allen, mede namens mijn echtgenoot Herman, een zalig kerstfeest wensen en een gelukkig nieuwjaar 2015. MUZIEK 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 MUZIEK